Oi gente, nós estamos aqui no Dollar Tree, que é uma loja aqui nos Estados Unidos, que muita gente deve conhecer aí no Brasil, porque muitos youtubers aqui filmam, né? Tudo aqui é um dólar, tá? Tem coisas pra decoração de Natal, qualquer feriado importante aqui nos Estados Unidos, você encontra tudo de decoração por um dólar. Olha só, que coisa bonitinha. Tudo isso aqui custa um dólar. Toda essa decoração de Natalinho. Um dólar, o pessoal tá de 10. Olha só. Arranjo de Natal, enfeites pra porta. Tudo, gente, tudo isso aqui é um dólar. Custa quase nada, né? Olha só, aí você ainda consegue comprar ainda presentes pra dar pros amigos, xícaras de Natal por um dólar. Certo, olha só. Não é chique? Olha só, tem que pegar uma xícara chique dessa aqui por um dólar. E dar de presente de Natal pros seus amigos. Tem bombons. Olha só. Bombons pra festa de Natal, tudo de pôr um dólar. Esses elfos. Compra presente pra criançada, né? Tudo um dólar. Isso pra botar na porta de casa. Só um dólar. Olha só. Não é como no Brasil, não. Que a gente pode comprar cartela assim de cartão. Tudo por um dólar. Olha esses enfeitinhos aqui também, ó. Não é como no Brasil, que a gente vai numa loja que diz que é um... Custou um real, dois real e na hora custa o olho da cara, né? Peraí, deixa eu mostrar mais pra vocês. Pratos pra decoração, pra festa, pra ceia. Olha só. Tudo um dólar. Vem quantos pratos aqui? Dezoito. Pratinho pra festa. Com várias... Olha, tem a meiazinha pra botar na lareira. E tem umas que são até bem chicas. Essa aqui é bem chique. Tá? Pra quem gosta de brilho. Tem esses relógios aqui, ó. Custam um dólar. Não sei se eles funcionam mesmo. Por muito tempo, né? Mas se não funcionar também nem fica zangada não. Porque é um dólar, né? Zangada, ó. A palavra bem nordestina. Zangada. Isso aqui é a decoração de festa normal. Como na época de Natal, tá, gente? Tem copos. Tem tudo aqui. Tem até comida, ó. Livros. Livros, ó. Certo. Passa tempo. Tem brinquedos. Olha só. Tem jarros pra decoração. Flores. Olha só. Fita decorativa. Guardanapos. Pra limpar a boca, né? Pratos descartáveis. Copos descartáveis. Aqui, ó. Comida pro seu cachorro. Ah, tem produto de gênero também. Sabão, ó. Tinta pra cabelo, gente. Tudo em dólar. Aqui, ó. Pra banheira. Escova de... Banho. Máscara. Relaxante. Toalhas. Pra colocar no banheiro de decoração. Colocar escova. Certo. Aqui pra colocar o sabonete. O shampoo. Tem esse outro modelo aqui pro sabonete. O shampoo. Tem sabonete. Líquido. De coco. Tem tudo, gente. Aqui por um dólar. Um dólar. Agora, vamos ver as comidas. Ó, tem comida aqui pra micro-ondas. Todos os gostos, sabores. Tá? Vamos entrar aqui nessa ala aqui. Ó. Tem comida mesmo. Geleia, pão, ketchup, mostarda, café. Tudo. Só mostrando assim, de geral, assim. Rápido. Porque eu não quero me estender, né? Comida. Aí tem essa outra ala aqui de plásticos. Tem aqui sabão. Desodorizante pra casa. Tem sabão de lava-louça. Vassoura. Pá de lixo. Produto de limpeza. Sabão de lava-roupa. Escorro de lava-roupa. Plásticos. Produtos pra cozinha. Pano de prato, luvas. Panelas, pratos, formas. Formas. De fazer pão, né? Pano de prato, tudo bom. Eu não sei porque o pessoal todo não vem pra cá. Né? Esse negocinho aqui de fechar o saquinho de plástico. Tudo de cozinha. Tudo. Tudo pondo, ó. Pra colocar na mesa, colocar o prato. Tem uns paninhos de prato decoradinho. Bacias. Colocar a salada, né? Olha só. Salada na mesa. Copinho bonitinho. Aí tem aqui. Decoração de Natal. Pra Natal. Lua de Natal. Esponho de prato de Natal. Olha só.